O Salzinho gosta dessa. Fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama dor, minha pelada E na dele, minha cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e tá com saudade Sai do chão, vai Sabe com vaqueira até o tapa é diferente Deixa a marca na sua boca E o seu corpo quente é que com ele Você tenta comigo Você chega e tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe com vaqueira até o tapa é diferente Deixa a marca na sua boca E o seu corpo quente Chama, chama Isso é pegada de vaqueiro Eu passo a tempo dele Fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama dor, minha pelada E na dele, minha cobertor É que com ele você tenta comigo Sabe com vaqueira até o tapa é diferente Deixa a marca na sua boca E o seu corpo quente é que com ele Você tenta comigo Você chega e tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe com vaqueira até o tapa é diferente Deixa a marca na sua boca 動画 Fica na sua boca E o seu corpo quente é que com vaqueira até o tapa é diferente Chega e não aguenta E você chega e tá cansada de mim, porque ele não aguenta Sabe, com vaqueiro até o tapete é diferente Deixa uma gana só em o seu corpo quente